Após a celebração do nascimento de Krishna, Nanda Maharaja foi para a cidade de Mathurá, onde viu seu bom amigo Vasudeva. Vasudeva ficou feliz de ouvir tudo sobre Krishna e Balarama. Ele disse, meu querido amigo Nanda, volte para casa o mais rápido possível. Eu acho que você terá problemas em Gokula. Nanda orou pela segurança de seu amigo a caminho de casa. Enquanto ele estava fora, uma bruxa má e desagradável chamada Putana, se vestiu como uma bela mulher e visitou várias casas na região em busca das crianças recém-nascidas. Ela visitou também a casa de Yashoda. Putana, uma assassina de muitos e muitas crianças, encontrou o bebê Krishna deitado em uma cama pequena. Ela chegou com muita calma e tentou amamentá-lo. Ninguém foi contra isso porque quando todos a viram, pensaram que a própria deusa da fortuna estava ali, devido ao seu disfarce. Quando Krishna chegou no colo dela, ele fechou os olhos e furiosamente começou a sugar o seu seio. Na verdade, Putana veio matar Krishna com o veneno que ela havia posto nos seios. Foi dessa forma que ela matou muitas crianças no passado. Krishna a segurou com as duas mãos e ele sugou todo o veneno juntamente com o leite e finalmente o ar vital dela. Imediatamente ele a matou e ela caiu no chão chorando. Oh criança, me deixe, me deixe em paz. Ela encharcada de suor tentou afastar Krishna, mas toda a sua força vital foi embora. Quando ela morreu, gritando, tudo na terra e no céu começou a tremer. As pessoas pensavam que raios havia caído. Putana voltou à sua forma original e ficou horrível. Sua boca feroz se abriu. Seus cabelos compridos ficaram totalmente espalhados sobre ela. Seus braços e suas pernas caídos estavam tão grandes que ela esmagou árvores que estavam na distância de 20 quilômetros. Seus dentes pareciam estradas esburacadas. Suas narinas pareciam cavernas nas montanhas. O seu cabelo parecia um grande arbusto vermelho. As mãos dela pareciam grandes pontes. E seu estômago parecia um lago seco. Quando as gopis encontraram o pequeno Krishna brincando alegremente sobre o enorme peito daquele demônio chamado Putana, elas pegaram ele rapidamente. Mãe Ashoda Rohini e as outras gopis idosas abandonaram as suas vacas para ver o que estava acontecendo. A poeira que saía dos pés das vacas foram jogadas para todos os lados. Todas as mulheres cantaram os doze nomes de Vishnu para dar proteção total ao corpo de Krishna. Então Mãe Ashoda pegou ele e colocou em seu colo. Embora Krishna seja o supremo Vishnu, as gopis o amavam tanto e sempre cuidavam dele como se ele fosse uma criança indefesa. Após o incidente com Putana, todos os vaqueiros chegaram em sua casa em Maturá. E foram atingidos por um grande susto ao ver um gigante cadáver da demônia Putana. Nana Maharaja lembrou-se das palavras de Vasudeva sobre os problemas em Vrindavana. O povo de Vrindavana cortou o gigante corpo monstruoso e o empilhou em madeira para queimar. A fumaça do fogo cheirava como se fosse uma grande árvore perfumada devido a ela ter encostado no corpo de Krishna. O trabalho dela era só matar crianças pequenas. Ela gostava muito de sangue. Putana veio matar Krishna, mas se purificou apenas porque deu leite a ele e ele considerou isso como um ato maternal. Depois de queimar o grande corpo de Putana, Nana Maharaja chegou em casa e ficou muito feliz com a maravilhosa criança que foi salva do grande demônio Putana. At thorna